Esse é um trenzinho amarrado nesse trenzinho. Eu vou na frente. Quem vai atrás? Eu vou no trenzinho! Nick, senta na sua parte. Eu vou acelerar agora. É um trenzinho amarrado em outro trenzinho, olha. É um trenzinho minhoca! Não, não é minhoca não, ele é amarrado. É sim, é minhoca! Esse é um trenzinho amarrado no outro trenzinho. Olha que legal! Aê! Agora, caí! A gente foi no primeiro trenzinho amarrado no trenzinho. Agora nós vamos ir em outro. Aqui do lado tem outro pra gente ir. Ele dá uma volta completa pelo mapa, olha só o tamanho. É gigante! Vou spawnar o trenzinho amarrado no trenzinho. E eu vou na frente! Eu vou aqui no meio! E eu vou aqui! Alguém tem que ir atrás. É o trenzinho amarrado no trenzinho. A Sofia vai atrás. Vem, Sofia, vem! Vem, vai, vai, vai! O trenzinho! Esse trenzinho, ele dá uma volta pelo mapa. E ele é amarrado em outro trenzinho atrás. Mais rápido! Tá bom, Sofia, tô acelerando. Tá bom, Amandinha, acelera aí. Ele dá uma volta completa! Acelera! Amandinha, tá pegando fogo! Amandinha, você tá pegando fogo? Amandinha, fogo? Tá bom! Agora o trenzinho, ele vai dar uma volta. Uou! Eu vou pro trenzinho, tá mais rápido! Tá acelerando, não tá acelerando? Tá! Sim! O trenzinho tá mais rápido. Está agora a 50 km por hora. Uou! Mais rápido! Uou! Não é trenzinho a jato, não, né, Sofia? É um trenzinho amarrado no outro trenzinho. Agora ele vai dar uma volta aqui. E depois ele vai voltar e descer. Aê! Agora eu quero ir no outro trenzinho. Que é um trenzinho muito bom também. A gente foi no trenzinho de cima. Esse não é um trenzinho amarrado. Mas ele é um trenzinho que cai muito rápido. Pode ir! Ai, Fred! Alguém tirou o trenzinho do meu pé! Agora a gente vai escorregar! Uou! Aê! Uou! Ai! De novo! De novo! De novo! Eu gostei muito desse trenzinho. Por isso agora eu vou de novo. Acelerando! Não pode ir! Esse trenzinho dá um pulo muito alto. E ele decola no céu. E cai de cara! Gostei! A gente já foi no trenzinho minhoca. No que dá uma volta completa. Naquele que voa e cai. Agora a gente vai nesse que fica andando em círculos. Não fica no meio. Fica fora do círculo. Esse trenzinho fica no meio. E ele consegue ir muito rápido. Elas estão no meio dançando. E eu tô indo a todo vapor aqui. Uou! Uou! Tá bem rápido! Eu tô ficando tonto! Muito rápido! Eu tô ficando tonto! Eu tô ficando tonto! Aqui do lado tem outro. Será que esse também faz volta? Vamos ver! Vamos ver! Olha! Esse tem espaço pra dois! Pra dois? Olha, esse vai ficar dois. Amandinha, você quebrou! Amandinha! Não gostei, não! Acelera! Eu e a Sofia estando muito, muito rápido. Olha, Sofia! Acelera, acelera! Tá vendo, Sofia? Tá vendo eu? Tô vendo você, Sofia! É muito rápido! E a gente não bate, né, Sofia? Não bate, olha! É, não bate! Gostei! Nós estamos agora em um carro que tem uma boca. E ali em cima tem uma casa na árvore. Eu quero ver o que tem dentro daquela casa na árvore. A gente vai passar por dentro dessas coisas aqui. E vai passar por dentro também de uma bolota de fogo. E a gente vai chegar dentro daquela casa na árvore! É! Todo mundo prepara pra coisa colorida. Aê! Aê! Passa pela rodinha. Acelera! Agora tem uma coisa de fogo ali na frente. E a gente vai passar por dentro dela. Todo mundo prepara pra coisa de fogo! Segura! Amandinha, você conseguiu uma espada que brilha? Sim! Sim! Por que a espada da Amandinha brilha e a minha não? A minha também brilha não! Passamos por dentro da coisa de fogo! Olha! Agora vamos passar pela bolota minhoca, que é vermelha e verde. Passando! Aê! A espada de vocês brilha, brilha? Não! Nossa, não! Por que a Amandinha ganhou uma espada que brilha e eu não ganhei? Não gostei, Amandinha! Ah, você chegou lá embaixo! Vamos em frente. Aqui na frente tem uma bolota azul. Uma bolota azul muito grande. Vamos passar por dentro dela. Passamos! Aê! Aí passou devagarinho. E ali na frente tem uma caixa. O que será que tem dentro daquela caixa? Eu quero ver o que tem dentro dessa caixa verde. Não, quando abri a caixa... Não tem nada! É tudo verde, né, Amandinha? Agora nós vamos na casa na árvore. A casa na árvore tá bem ali. Nós vamos entrar na casa na árvore. Eu sempre quis fazer uma casa na árvore, mas a árvore que tinha na minha casa não dava pra caber uma casa. Aí não dava nada. Por quê? Porque era pequena, né, Amandinha? Era pequena. Aí agora a gente tá acelerando um pouco pra gente chegar perto da árvore. A árvore está bem ali na frente. E a gente já tá quase chegando. Ela fica na casa na árvore. Tá perto! E eu quero ver o que que tem dentro. Tá quase, hein? A Amandinha pegou uma coisa de pintar. Uma coisa de pintar, é. Eu não tenho uma coisa de pintar, mas eu tenho um cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho. Eu também! E eu tenho uma mãozinha. Viu, Amandinha? Mãozinha. Viu? Mãozinha. Eu solto barras de ouro. E agora a gente vai chegar na casa na árvore. É! Um, dois, três. Che, che, che. Chegamos! Ai, ai, caiu! Agora a gente chegou na casa na árvore. E a gente consegue correr muito rápido! E tem aqui uma árvore que a gente pode descer. Vamos descer no galho da árvore. Vê, Amandinha, vem. Vê, Amandinha, vem. Aê! Acho que caí, né? Agora sobe, cai, sobe, cai. Primeiro é o sobe. Vai, sobe. Eu escolhi o roxo. Sobe! Eu escolhi o azul. Eu não sei. Agora é outro sobe. Escolha o vermelho. Não, eu quero vermelho. Você está me copiando, não gosto. Eu não estou copiando, não. Agora é a hora do cai. Nós escolhemos o sobe e o cai. Agora é a hora do cai. Todo mundo se prepara. E vamos apertar o botão do cai. Cai! Ai! Ai, caiu, caiu! Eu acho que alguém caiu pra fora. E vai ter que voltar tudo de novo. Agora é a hora do sobe. Eu escolho o roxo de novo. Roxo! Só sobrou o Yanique, porque as outras caíram. Caíram tudo! Sobe, cai, sobe, cai. Agora estamos no sobe. Eu escolhi o roxo. E ele está indo muito alto. Agora é a hora do cai. O escorrega! O escorrega! Ué, mas esse escorrega não escorrega direito. Esse foi o escorrega. E aqui na frente tem uma torre. E lá em cima da torre, eu já vi que tem um trem. Nick, você perdeu, Nicky! Perdeu também! Eu também perdi! Eu acho que eu vou ser o único a conseguir chegar no final. Cheguei! E aqui tem um trenzinho! Trenzinho? Sim. Aqui embaixo tem um trenzinho. E vou acelerar. Trenzinho é vai! Sobe, desce, sobe, desce. Ele leva no noob gigante! E eu cheguei nas pernas do noob gigante. Cheguei! Agora eu posso pegar a minha mola de voar. E dar um pulo no noob! Oi, noob! Aê! Agora eu virei uma caixa que tem perna. E eu fico fazendo dancinha. Está vendo a minha dancinha? Está vendo? Está vendo! Eu também fico sentado. Todo mundo sentado! Sentado! Agora todo mundo faz a... Fica sem perna! Sem perna! Box mode! Sem perna! Todo mundo no box mode! Isso! Sem perna! Isso! Caixa sem perna! Isso! Sem perna! Agora caixa! Clique a... Hopi dance! Hopi dance! Hopi dance! Hopi dance! Ai! Agora todo mundo... Skip dance! Skip dance! Skip dance! Ai! É! Agora... Prode dance! Prode dance! As caixas estão fazendo a dancinha. Essa é a dancinha das caixas. Olha, tem mais caixas aqui perto. Agora todas as caixas sentadas! Ai! Pronto! Agora vamos fazer... Vamos empilhar as caixas. A empilha! Empilha! Vamos! Vai subir um monte de caixa em cima da caixa. E senta! Vai! Senta! E coloca o modo caixa. Tira as pernas. Todo mundo tira as pernas. Vai! Tira a perna. Vai! Pronto! Olha! Todas as caixas ficam empilhadas. Aê! Tão empilhadas! Agora todas as caixas fazendo proud dance. Proud dance. Vai! Agora todas as caixas estão dançando. Eu gostei de fazer a caixa. Vocês gostaram de fazer a caixa? Gostei! Eu gostei! Eu acho que tem mais uma caixa que quer subir. Olha lá! É a Izzy. A Izzy, deixa a Izzy subir. Vem, Izzy, vem! Vai! A Izzy vai subir quase! Eu não pula alto! Vamos todo mundo pular agora sim parar igual um sapo. Vai, pula! Pula, pula! Pula, pula, pula! Pula! Bem alto! Vamos bugar! Vamos bugar! Uhul! Gostei das caixas. O que eu estou tentando fazer? É dizer, eu amo você! O que eu estou tentando fazer? E tudo o que você faz? O que eu estou tentando fazer? O que eu estou tentando fazer? E say I love you